Alfredo segue com as informações do setor policial, a gente fala agora de um homem que foi preso acusado de tráfico de drogas, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Prisão essa que ocorreu na cidade de Selvíria, homem de 24 anos que era investigado pela polícia civil de lá e após essa polícia civil fazer uma investigação, conseguiu descobrir alguns pontos que estariam sendo abastecidos com entorpecentes e pediu para a justiça quatro mandados de busca e apreensão e contou com o apoio da polícia civil de Três Lagoas e a polícia militar de Selvíria e o canil da polícia militar de Três Lagoas. Esta operação, denominada Apolo, da polícia civil foi feita na manhã de ontem e no final da manhã, já no comecinho da tarde, eles conseguiram encontrar aproximadamente 400 gramas de drogas entre craque e maconha que estavam escondidas atrás da pia do banheiro da casa do suspeito. Drogas encontradas pelo conflarejador da polícia militar. O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a operação durou o dia todo onde outros pontos foram fiscalizados e mais entorpecentes foram encontrados. Além de drogas, também foram localizados balanços de precisão e apetrechos utilizados para o tráfico de drogas. O homem já segue preso em Três Lagoas, foi transferido para o presídio de segurança média e a polícia civil de Selvíria e Três Lagoas trabalha na tentativa de identificar outros participantes dessa organização criminosa que distribuía e vendia drogas na cidade de Selvíria levando desassossego para os moradores daquela cidade pacata porque onde tem bocas de fumo, tem venda de entorpecente, a dor de cabeça da sociedade é certa, Ana porque os usuários partem para o crime de furtos, ficam perambulando, caçando confusão levando dor de cabeça para moradores e comerciantes. Dessa vez, esse foi preso. Agora a polícia pede a colaboração da sociedade denunciando outras bocas de fumo para que trabalhos como esse sejam realizados e assim a polícia consiga diminuir esses pontos de venda de entorpecentes e tentar trazer um pouco mais de tranquilidade para a sociedade, Ana. Exatamente, Alfredo. E por falar em drogas, ontem a Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de maconha que estava em uma carga de algodão. Essa apreensão aconteceu na BR-262, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Ontem a Polícia Rodoviária Federal fazia uma fiscalização de rotina quando abordaram uma carreta Mercedes-Benz carregada com sementes de algodão ali, grãos de algodão. Esses fardos estavam em uma carreta que saiu de Mato Grosso e tinha como destino a cidade de Santos, aonde seriam embarcadas. Ao conversar com o motorista que estava dirigindo esse veículo, o mesmo começou a ficar nervoso, não conseguiu manter aí as versões da qual estava sendo repassada para os policiais que decidiram fiscalizar a carga. Dentro da carga de algodão, de grãos de algodão, os policiais encontraram alguns fardos com alguns tablets de drogas. Ao ser retirada esse entorpecente, totalizaram aí 1.400 quilos de maconha que estavam aí escondidos em fardos de sementes de algodão. O motorista recebeu voz de prisão, foi trazido para a Delegacia de Polícia Federal aqui de Três Lagoas, aonde foi autuado por tráfico de drogas e já segue no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. O entorpecente foi entregue na Delegacia da PF para ser anexado ao processo e ser descartado assim que a justiça autorizar. E agora um inquérito policial está sendo aberto, Ana, para investigar de onde essa droga saiu. Se de fato saiu do Mato Grosso, se iria para São Paulo, aonde seria distribuída ou seria colocada na exportação, o que caracterizaria um tráfico internacional de drogas, o que iria piorar a situação do traficante que já está preso. Agora é o inquérito policial que vai nos orientar aí as próximas ações da Polícia Federal, já que há quem compra e quem vende e geralmente essas pessoas que são presas, Ana, são só os famosos cavalos contratados apenas para transportar as drogas que acabam assumindo a responsabilidade de pagar a pena, enquanto os verdadeiros donos do entorpecente continuam livremente nos grandes polos, seja na capital paulista, seja nos países vizinhos ou na Europa, onde a maioria dessa droga é levada, quando é caracterizado aí o tráfico internacional de entorpecentes, Ana. É, droga com força, hein? Polícia Rodoviária Federal fazendo um excelente trabalho aí na BR-262, mas é muita maconha, olha gente, a quantidade, né? O pessoal acha que vai conseguir passar tranquilamente com a mercadoria, acha que está trabalhando, fazendo transporte de mercadorias, de produtos, ali acho que vai conseguir enganar os policiais, mas os policiais estão muito atentos e esses policiais rodoviários federais que atuam aí na BR-262, principalmente no Poço Fiscal aqui de Três Lagoas, ali de Água Clara também, né, no Poço Policial, nesses dois postos eles têm feito um trabalho excelente, um trabalho excepcional e muitas apreensões têm sido realizadas aí por parte da Polícia Rodoviária Federal na BR-262, né, Alfredo? É, Ana. A base de água clara que compete a Três Lagoas, junto com a base de Três Lagoas, é as que mais fazem apreensões de entorpecentes no Brasil. Já é considerado a Polícia Rodoviária Federal mais atuante quando se trata de apreensões de entorpecentes. No ano de 2022, a PRF até ganhou o título aí das apreensões que bateram recordes nacionalmente, seja de maconha, cocaína ou crack. Pasta base, né, da cocaína que vira crack para abastecer as bocas de fumo. Armas de fogo também são apreendidos, fuzis, entre outros. Essa região nossa, Ana, é a principal escolhida pelos traficantes porque é o ponto eixo central para a ligação dos grandes polos. Os grandes polos abastecidos com entorpecentes é a capital paulista, onde os traficantes aproveitam para utilizar a Marechal Rondon ou a Rodovia Washington Luiz e também os estados de Minas Gerais e a região norte, por onde os traficantes utilizam a BR-262, saindo de Campo Grande até Água Clara, onde eles pegam como destino para a cidade de Paranaíba, para onde eles vão fazer a travessia para o estado de Goiás ou então Minas Gerais e ali abastecer Belo Horizonte e a Grande Metropolitana ou então a região baiana ou então o extremo nordeste, aonde esse entorpecente acaba chegando. O estado de Mato Grosso do Sul é considerado a porta de entrada para esses países vizinhos a qual esses criminosos aproveitam para tentar fazer o lançamento de entorpecentes para a área interna do Brasil e também utilizar o país como uma rota de entreposto para fazer o tráfego internacional de entorpecentes. Então, esse eixo entre Três Lagoas, Água Clara, Selvíria, Brasilândia é o trecho aonde a Polícia Rodoviária Federal tem aumentado a fiscalização e o empenho, porque é aonde os criminosos utilizam para fazer o entreposto desse entorpecente também de armas, já que é por essas cidades que eles conseguem as rodovias que fazem a ligação com os grandes polos, seja a capital paulista, a capital carioca ou então a área nordeste do país.